Estamos fechando o nosso primeiro ano juntos. 2017 tivemos muitas conquistas. Herdamos uma dívida de 7,5 bilhões, equivalente à dívida de São Paulo. Mas mesmo assim, conseguimos avançar. Executamos a inscrição de ofício de mais de 10 mil empresas que possuem CNPJ em plena atividade econômica e não tinham inscrição municipal. Concebemos o projeto ProNutris, com o objetivo de garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias. Ampliamos o período de permanência escolar do quinto ano de 4 para 7 horas diárias, a fim de alavancar a aprendizagem dos alunos. Apresentamos o Botão do Pânico, que logo estará disponível para ajudar a combater crimes de assédio dentro dos transportes públicos. Entregamos mais de 2 mil unidades habitacionais. Entregamos o novo HMU, com capacidade de atendimento dobrada, além das UPAs Paulista e Cumbica. Pelo programa Saúde Agora, as UBSs passaram a abrir aos sábados por meio de revezamentos, o que possibilitou a realização de 13 mil consultas médicas e mais de 1.500 odontológicas. Recebemos, pela primeira vez, a Virada Cultural Paulista, com 24 horas de programação e um público estimado em 55 mil pessoas. Concluímos a pavimentação asfáltica, com a execução de guias, sarjetas e passeio em concreto. Além da realocação de mais de 100 guardas civis municipais que estavam em funções administrativas, foram realizadas grandes ações integradas para combater a criminalidade na cidade. Resgatamos a certidão negativa de débitos do município. Revitalizamos o ginásio Arnaldo José Celeste, na Ponte Grande. E criamos a equipe masculina de vôlei, o time Corinthians Guarulhos, que disputa a Superliga, uma das principais competições da modalidade no mundo. Aumentamos a distribuição de água, com recebimento de 0,7 metros cúbicos a mais por segundo. No Ciete, foram oferecidas aproximadamente 1.550 vagas de emprego e mais de 1.500 vagas para os cursos no CTMO. Implantamos o projeto Mãos à Obra, que levou blocos intertravados para diversas ruas de terra da cidade. Foram trocados mais de 10 mil pontos de iluminação pública, que não estavam funcionando. Para começar 2018, quem pagar o IPTU em dia, pagará o mesmo valor de 2017. Avançamos bastante, mas ainda temos muito trabalho pela frente. Obrigado, Guarulhos! Juntos em 2018, todos nós podemos mais!